e fala pessoal dos parques nacionais boa noite hoje é dia 28 de abril 2020 são 20 horas e a gente tá começando aqui mais uma live é hoje a gente vai tá falando sobre um projeto muito bacana que é chamado aves de noronha então a gente vai tá falando um pouquinho desse parque nacional parque nacional marinho de ferrano de noronha e vamos tá focado aí nesse projeto aves de noronha é quem vai participar aqui com a gente é uma das idealizadoras desse projeto que é a cecilia e ela vai contar um pouquinho para gente aí o bom ela já tá aparecendo aqui já me viu uma solicitação e eu vou incluir ela aqui fazer uma atenção oi cecilia oi tudo bom tudo bem tá me ouvindo bem tô te ouvindo ótimo vocês não tá bom eu tô te ouvindo bem também maravilha e aí tudo bem tudo certo sobrevivendo quarentena sobrevivendo né como como todos mas a gente tem que aproveitar esses momentos aqui para falar de coisas boas transmitir conhecimento né que é o que a gente vem que a gente vem fazendo aqui no canal do do parques nacionais que eu fiz para você e você sem pestanejar aceitou a ideia de participar aqui com a gente e queria que você se apresentasse um pouquinho aí fala um pouquinho aí quem é você para gente começar a nossa live pelo menos as pessoas já conhecendo um pouquinho mais de você tá bom é meu nome é a Cecília Licarião como o Sérgio falou atualmente eu coordeno o projeto Aves de Noronha que é um projeto que nasceu que a ideia dele nasceu lá em 2016 por conta de um incômodo que eu e a Ari Gouveia tivemos que foi a falta de conhecimento das pessoas a respeito da biodiversidade do Parque Nacional de Fernando de Noronha eu tava lá fazendo meu campo do mestrado é o mestrado em ecologia e durante dois anos eu estudei as aves da da ilha especialmente duas aves né que é o Sibita e a Cucuruta que são dois parceriformes que no mundo inteiro só existe em Noronha ou seja se eles forem extintos de lá automaticamente eles estão extintos do mundo e daí a gente ficou muito incomodada com a falta de conhecimento das pessoas sobre a diversidade local as pessoas tanto as pessoas que moravam lá quanto os turistas não tinham ideia da diversidade de aves que tem na ilha e Fernando de Noronha para quem não sabe é a ilha com que é o local do Brasil com maior diversidade de aves marinhas então isso é muito importante tem riquezas muito particulares e a partir de então a gente começou a submeter editais em 2018 a gente ganhou nosso primeiro edital que foi da SOS Mata Atlântica e daí a gente começou a vida de Noronha realmente né com verbo com a possibilidade de investimento é de comprar material de ir para a ilha mais vezes né como você morou um tempo lá sabe como é custoso morar lá financeiramente falando e a gente teve essa possibilidade de passar um ano inteiro fazendo atividades bem regulares e isso abriu muito os nossos horizontes e a população aceitou muito bem isso a gente tem colhido frutos muito 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 bacanas desse projeto então na mesma missão que é de dividir o conhecimento e mostrar a importância desses lugares né desses parques é para a sociedade como um todo muita gente vai para Noronha e acha que é só lazer e conforto não tem ideia do que representa um ponto de biodiversidade para o Brasil e para o mundo é eu concordo eu acho que a gente é você sabe né você assistiu a gente fez uma uma live com com o Felipe que tinha o projeto lá dos gatos em Noronha então a gente tá eu tô tentando trazer um pouquinho desse lado né é esse lado de Noronha que as pessoas só só mesmo quem quem vai lá e quem participa das palestras do Tamar que se envolve acaba entendendo um pouco mais e obtendo um pouco mais de conhecimento mas a pessoa que vai para lá e só fica focada na noite de Noronha ou né quem se foca muito na noite também não foca muito no dia porque são coisas objetivos muito diferentes mas muita gente vai para lá e não consegue não 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 foca no bolso da conservação da preservação não entende que aquilo é uma área de preservação é um parque nacional que existem regras e que também existem é uma biodiversidade muito rica a gente já a gente vai entrar no nesse assunto aí de biodiversidade daqui a pouco eu queria contar um pouquinho para o pessoal Cecília se me permitir como que a gente se conhece né como que a gente conheceu para quem ainda não sabe né eu dentro do projeto parques nacionais fiquei fiquei ainda fico né rodando o Brasil como voluntário essa é uma das 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 missões do projeto é doar um pouquinho do nosso tempo para os parques nacionais do Brasil e eu fiquei morando lá em Noronha por seis meses como voluntário trabalhando como voluntário não fiquei lá de férias na verdade trabalhei muito lá e a Cecília tava lá também não é num dos períodos que eu estava por lá ela também passou por lá e lá a gente tem uma rua né que é que é a rua do boudró onde fica a galera que trabalha com com esses temas com as pesquisas da ilha com a preservação então a gente acabou convivendo ali por algum algum período e pô se tornamos amigos né a gente é e muita troca de informação a Cecília também deu alguns cursos lá em Noronha dentro do projeto aves de Noronha então aprendi muito com ela dentro desse tema e também então por isso que ela tá aqui hoje conversando com a gente e dividindo também é um pouquinho desse conhecimento outra coisa que eu queria falar Cecília que hoje é um dia especial né hoje é o dia é dos observadores de aves né exatamente o projeto o projeto aves de Noronha nada mais é que incentivar acho que uma das coisas do o projeto é incentivar as pessoas a olharem para o alto né e olhar e fazerem o avistamento de aves né conta um pouquinho para gente sobre sobre isso é exatamente o projeto a gente tem alguns pilares né a gente trabalha bem forte com conservação com pesquisa com divulgação científica e com observação de aves com incentivo de observação de uma forma geral então a gente proporciona algumas atividades na ilha de observação como bem passar em Noronha que o que que é o bem passar em Noronha a gente disponibilizar binóculos e de aves para as pessoas observarem as aves da ilha então durante o projeto a gente produziu um mini guia é de observação de aves da ilha com as 28 espécies de aves mais comuns que é justamente para facilitar o entendimento a percepção das pessoas para para essa riqueza para essa aves calma e daí é hoje é um dia super especial para a gente porque a bandeira que a gente levanta muito a observação de aves ela vem mudando muito a área da conservação de aves no Brasil de uma forma geral há uns 10 anos atrás a gente tinha mais de 500 observadores de aves e daí com o Adweek Aves que é um site de ciência cidadã em que você pode disponibilizar as fotos que você faz das aves isso é uma forma assim assustadora de observadores de aves e hoje a gente já faz parte de um bando de pessoas então isso é muito revolucionário porque porque essas pessoas estão nas unidades estão nas áreas verdes observando e elas dividem o conhecimento né elas dividem aquelas aves que elas estão observando com os pesquisadores e a partir dessa disponibilidade de dados né um conjunto de fotos pode ser servir de dados é um conjunto de lista de espécies de aves pode servir como dados é a partir disso desses dados disponibilizados pelo cidadão comum a gente pode inferir uma série de coisas como por exemplo a diversidade de um local a gente quanto mais observadores de aves tem no local aumenta a probabilidade de você por exemplo detectar uma espécie diferente como é o caso de Noronha que é uma ilha no meio do oceano e que acaba sendo um pontozinho de que é de um lado que estão migrando que estão migrando Cecília eu tô perdendo um pouco seu áudio eu não sei se é todo mundo que tá acontecendo isso mas pra mim o finalzinho da sua fala eu não consegui pegar por isso que eu também não consegui dar certo eu não sei se está me ouvindo Eu não estou te ouvindo Não Não estou te ouvindo Acho que o pessoal está todo reclamando A Cecília deu uma saídinha E vai conectar de novo Para ver se o áudio dela volta Vamos lá A Cecília está reconectando aqui Oi Cecília, voltou Acho que foi geral Deve ter tido algum probleminha Eu voltei Na verdade Ao meu telefone Às vezes ele dá uma super aquecida E aí Está falhando bastante O seu áudio Vamos tentar ver se com o fone melhora Mas eu estou achando que é o sinal Que a transmissão está O sinal está falhando bastante Melhorou? Melhorou Agora estou te ouvindo Acho que ficou legal Bom Todo mundo de quarentena Usando o celular E é nisso Exato E o horário de pico também Oito horas é o horário das lives Ao redor do Brasil e do mundo Então tudo isso aí influencia Mas vamos lá Onde estávamos? Eu perdi o finalzinho da sua fala Não sei se você vai lembrar Estava falando da importância Da observação de aves De uma forma geral E eu estava ressaltando A importância do número De observadores de aves No mundo mais especialmente Em Noronha Porque isso Ajuda a gente A detectar Mais espécies Por exemplo Em 2018 A gente fez um novo registro De espécie para Noronha E para o Brasil Essa espécie nunca tinha sido Registrada no Brasil E isso foi devido A um observador de aves Que a gente levou lá E a gente estava fazendo Monitoramento Então quanto mais gente Observando aves Maior probabilidade De a gente detectar Porque tem muitas aves Parecidas Então às vezes a gente Passa despercebido E não presta atenção Tipo, ah, um maçarico Mas tipo, qual maçarico? Quem é esse maçarico? De onde ele vem? Para onde ele está indo? Noronha é um ponto Muito importante De parada Para os bichos migratórios Às vezes eles param lá Para descansar Às vezes eles param lá Para se alimentar Então é muito É muito importante A gente incentivar A observação de aves Especialmente lá, né? Que é o nosso exemplo Por conta disso Para a gente Aumentar o número De espécies detectadas Para a gente conhecer melhor Para que serve Aquele arquipélago Qual a real importância dele, né? É, bom Você estava falando Do número de observadores De aves Como esse número cresceu Eu pratico aí Atividades na natureza Há bastante tempo Você sabe disso E era uma atividade Que a gente não conhecia Não ouvia falar Na verdade, assim As pessoas gostavam De observar aves Mas não existia Uma formalização Da atividade Como eu vejo Que existe hoje A coisa cresceu muito Assim Eu que passei Por vários parques Você vê que Em todos os parques A gente tem profissionais Específicos Com conhecimentos Bem específicos De aves mesmo Para levar O visitante Para fazer O turismo De observação de aves Então É uma atividade Relativamente nova Que vem crescendo muito E o que eu acho legal Que é uma coisa Que você mostrou Lá no curso É que Além de uma atividade Esse lance Do auxílio Da pesquisa Porque vocês têm Aplicativos Que vocês tiram a foto Colocam Então Esses aplicativos Conseguem cruzar Informações No mundo inteiro Para saber As migrações É uma coisa Muito legal Porque pessoas Que às vezes Não são da área Da pesquisa Ajudam Os pesquisadores É um processo Retroalimentado E Noronha Entra nisso De uma forma Bastante importante É isso que tu falou É muito Muito importante Que é nada mais Nada menos Do que a ciência cidadã A observação de aves Ela é uma atividade Muito antiga Na Inglaterra E nos Estados Unidos É tanto que Nesses Nos Estados Unidos Por exemplo Em 2016 Foram movimentados Um bilhão De dólares Na economia local Dos Estados Unidos Com atividades Envolvendo observação De aves Com compra de equipamento Com hospedagem Com alimentação Com transporte Enfim Tudo que envolve A observação de aves De uma forma geral E isso Vem crescendo Demais A gente mora Num país Com a terceira Maior biodiversidade Do mundo A terceira Não A segunda Desculpa Porque é uma disputa Brasil Colômbia E Peru E Peru A gente fica disputando Ali O que gera Essa disputa É a quantidade De pesquisas E observadores De aves Em campo Quanto mais A gente observando E pesquisando Maior a probabilidade De a gente detectar Novas espécies Para o país Então atualmente No Brasil A gente tem 1919 Espécies De aves A gente só perde Para a Colômbia Mas esses números Mudam todos os anos Por quê? Porque o número De observadores Cresce Tem mais gente Observando na janela E a gente consegue Detectar Mais espécies E isso É extremamente Importante A ciência cidadã Como tu falou Que hoje em dia É puxada Principalmente Pelos Estados Unidos Que desenvolvem Vários aplicativos Como o eBird Que é um aplicativo Que você Coloca Listas de espécies E todas essas listas Que você produz Em qualquer lugar Do mundo Vão diretamente Para esse laboratório Nos Estados Unidos Que é o laboratório De Cornell E lá eles Eles desenvolvem Essas pesquisas A gente costuma dizer Que nos últimos Dez anos A pesquisa Sobre imigração De aves Cresceu Deu um salto Que se a gente Não tivesse A ciência cidadã Demoraria Cem anos Para a gente ter Os resultados Que a gente tem Oriundo De dez anos De ciência cidadã Então é muito importante Qualquer pessoa Que observe aves Que disponibilize Essas listas Nessas plataformas É extremamente importante Essa conexão Entre o cidadão comum E o pesquisador Eu acho que por isso Que hoje Tem tanto pesquisador Tem tanta gente Puxando essa bandeira Da divulgação científica Que é o que a gente Vem tentando fazer No Aves de Noronha Também Que é falar de ciência Para o cidadão comum Mas com a linguagem Super simples Tipo Eu não preciso falar De nome científico Eu não preciso falar De termos rebuscados Que para a gente Da ciência É super comum Mas que para o cidadão Que não entende De nada Fazer afastar ele Tipo Ah, por que eu não falo Cibito Tipo assim É muito melhor Falar cibito Do que falar Vírio gracilirostris Quem é que sabe O que é Vírio gracilirostris Nome de doença Então a gente tem Que entender Os mecanismos De fazer as pessoas Se apaixonarem Eu acho assim Que o ser humano É muito movido A paixão Eu acho que Tu deve ter cruzado Por muitas pessoas Apaixonadas Ao longo Dessa tua caminhada Pelos parques nacionais Porque as pessoas Que tem contato Com a natureza Que estão ali Nessa busca De conexão Elas estão muito Apaixonadas Por aquilo Então a gente tem Que falar a mesma linguagem Porque senão Ninguém se entende É, é verdade Eu acho que aí É um ponto também Que o Aves de Noranho E o Parques Nacionais Se apegam Que é a gente Utilizar uma linguagem Simples Que as pessoas entendam O objetivo é Simplificar Pra atrair mais pessoas E não tornar as coisas Complexas Eu acho que as coisas Tem que ter Tem que ter complexidade Quando a gente No seu caso No ambiente De pesquisa No ambiente Da universidade Aí assim A gente vai ter Uma linguagem própria Mas quando a gente Tá conversando Com a população Em geral A melhor forma De atrair as pessoas Pra algo novo Ou pra algo Que a gente gosta E quer mostrar Pras pessoas Que é legal É utilizando Uma linguagem mais Não simples Desmerecendo Mas uma linguagem Vamos dizer Mais popular Como você falou Usar o nome do cebito Que pra quem não sabe É uma ave Que tem lá em Noronha O cebito é endêmico É É endêmico Então o cebito Endêmico de Noronha Que é o nome popular Que todo mundo Que nasce na ilha Chama de cebito Do que chamar do nome científico Que você falou aí Parece um palavrão Exatamente Muito legal Eu vou ler Algumas mensagens aqui Tem umas pessoas Lembrando a gente Que a gente não pode esquecer A gente falou Que hoje é dia Do observador de aves Mas os observadores de aves Estão competindo Com outro dia importante Que hoje é o dia Da caatinga também Ah, é verdade Então Uma A gente fazendo aqui Vamos observar aves Na caatinga Na caatinga Pronto A gente agrada Graças a todo mundo Muito legal Deixa eu ver aqui Alguma mensagem Acho que por enquanto é isso Gabi está aí Representando Gabi Gabi também A gente conheceu Muita gente bacana Né, Sérgio Em Noronha Eu acho assim A gente teve um privilégio Muito grande De morar lá Por um tempo E é incrível Como a conexão Desse lugar Ele é importante Como a gente Conheceu pessoas Que tem uns princípios Muito parecidos Com a gente Que é tipo De realmente Do desejo De preservar Do desejo De divulgar O que acontece Nesses lugares Quantos parques nacionais A gente tem no Brasil Que são altamente Não conhecidos Não explorados Não visitados E às vezes E às vezes Um ou outro Ali tem Um grande hotspot De visitas Como Foge do Iguaçu Tijuca Noronha Tem vários Que tem assim Que muitas pessoas vão Mas muitas vezes Não pela Pela biodiversidade em si Mas pela popularização Principalmente Hoje das mídias sociais Que acaba A gente Fala muito Do turismo predatório Mas quanto Que o Brasil Tem a oferecer De parques nacionais Como que a gente É rico De opções É verdade É verdade E o nosso projeto A gente está Aos poucos Mostrando aí A nossa cara E a gente tem Esse objetivo mesmo De mostrar Todos os parques E todas as atividades Que a gente Pode fazer De forma sustentável De forma integrada Com a natureza Mas eu queria Aqui tem uma pergunta Cecília Que eu acabei Tinha perdido aqui Que chegou aqui pra mim Como foi o trabalho De envolvimento Da população local De Noronha Com a observação De aves Foi uma coisa Um pouco nova Pra eles Porque eu queria Fazer uma outra Observação aqui Noronha Poxa A gente está numa ilha É um parque nacional Marinho E então assim Os olhos estão realmente Muito voltados Para as espécies Que estão Embaixo da água Muito voltados E não que elas não mereçam Porque todas são importantes E aí a gente vai falar Das tartarugas Obviamente Dos golfinhos Dos tubarões Mas Então como é que foi assim Como que o pessoal Da ilha Recebeu esse projeto É Essa pergunta É fantástica Porque assim Pra muitas pessoas Da ilha Eles nunca tinham parado Sequer pra observar Eu acho assim Tem uma coisa Muito interligada Tu falou as tartarugas Porque tantas pessoas Olhem para as tartarugas Além de serem Seres incríveis E a gente não ter A possibilidade De ver tartarugas Em muitos lugares Do Brasil Em Noronha Tem o Tamar Que tem um grupo De pesquisadores De pessoas Que estão à frente Levantando bandeiras E dizendo Olha Olha como elas são incríveis Olha como elas são importantes Olha como é importante A gente preservar Assim acontece Para os golfinhos Que tem um projeto Golfinho Rotador Que está há quantos anos lá Fazendo a mesma coisa Mostrando Como eles são importantes Falando Como as pesquisas São desenvolvidas E levando as pessoas Para verem Não de dentro d'água Porque não pode Mas de fora d'água Proporcionando A essas pessoas Um momento incrível Que elas não vão ter Em muitos lugares Do Brasil e do mundo Os tubarões também Tem o Museu dos Tubarões Lá que você vai Fica deslumbrado Tipo Ver um outro mundo E os tubarões São essas criaturas Naturalmente Já tão temidas Muitas vezes E a gente vai lá E tem a possibilidade De nadar Com esses bichos Tão próximos Sem sofrer Nenhum tipo de risco Então A questão da observação De aves Foi muito Nova Digamos assim Porque as pessoas Não tem ninguém lá Dizendo Olha ali A fragata Olha ali O cibito Olha ali O atombado De pé vermelho Não tem As pessoas naturalmente Precisam Que alguém chegue E desperte A curiosidade O interesse Que mostre para elas Olha como isso é importante Você falou uma coisa Super importante Que é O turismo de Noronha Está 90% voltado Para os animais Subaquáticos Mas a riqueza Debaixo daquela água Está completamente Relacionada Com as aves Para quem não sabe As aves marinhas Produzem Um guano Que é o cocô Das aves Com substâncias Riquíssimas A quantidade De nitrogênio Que tem no cocô Das aves É um negócio Absurdo E o nitrogênio Digamos assim É uma das matérias Primas Para ter aquele boom De biodiversidade Embaixo d'água Para ter aquela Quantidade de corais Para ter aquela Quantidade de peixes Quando tem muito peixe Tem muito predador Então para toda aquela Cadeia Existir E se manter É preciso que alguém Esteja alimentando E quem é Um dos grandes Responsáveis Pela alimentação De todo esse sistema São as aves marinhas Que estão ali Todo dia Fazendo um cocôzinho E liberando Quantidades exorbitantes De nitrogênio Na água Então a partir do momento Que a gente chega Na ilha E mostra isso Para as pessoas Elas ficam tipo Como assim? Como que ninguém Me disse isso antes? Então assim É muito 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 prazeroso E a gente teve O prazer enorme De conhecer O João Paulo Que é o único Guia de aves Que tem em Fernando de Noronha Que é uma pessoa Maravilhosa Maravilhosa mesmo Eu sempre que posso Indico ele Para todos os meus amigos Que vão para a ilha Que ele é um guia Excelente E ele foi um Ele mora na ilha E nasceu na ilha E ele descobriu A observação de aves Tardiamente Por conta de um Observador de aves O Edson Endrigo Que é um observador de aves Acho que é de São Paulo Se não me engano E ele esteve na ilha Com o João E abriu essa janelinha Da observação de aves Na cabeça do João E desde então Tudo na cabeça do João Mudou Então assim Olha como isso é poderoso Uma pessoa que chega Te dá uma informação E tu se apodera Daquela informação E diz Não, eu vou Vou usar essa informação De ferramenta E vou fazer a diferença E eu acho que é isso Que o projeto se propõe muito Através desses cursos De capacitação Que a gente dá Sobre observação de aves Na ilha Então a aceitação Das pessoas É muito positiva Muito bacana A gente já está No quinto curso De observação de aves A gente já capacitou 50% dos guias locais Que é o nosso foco A gente quer sempre Os cursos são ministrados De forma gratuita E sempre focado Na população Que é justamente isso A gente quer dar as ferramentas Para as pessoas Que já vivem do turismo Para que elas possam agregar Hoje os guias Levam muito para fazer Vários tipos de passeios Mas só o João Paulo Atualmente leva Para observar aves Então está errado isso A gente tem aí Um nicho enorme De observadores de aves A quantidade de observadores De aves está aumentando Cada vez mais E assim A gente estava Com um planejamento Desde esse ano 2020 Lançar uma nova proposta Mais por conta da pandemia Acho que a gente vai Ter que deixar para 2021 Que é justamente Fazer esse casamento Do turismo Da observação de aves E da ciência Então a gente vai abrir Grupos de pequenos De pequenas pessoas Tipo entre 5 e 10 pessoas A gente está avaliando ainda E levar essas pessoas Para entender A observação de aves Sobre o ponto de vista científico Então a gente vai proporcionar Para essas pessoas Acompanhar a gente Coletando dados Explicar para essas pessoas Na prática Para que esses dados servem O que eu vou fazer Com esses dados Como que a gente Aprova ou não Uma lei baseada Tipo Ah, por que não pode Voos noturnos Em Fernando de Noronha Porque tem uma série De aves Que reproduzem Naquelas Ilhas secundárias E para ter voos noturnos O que você precisa? Luz Olofotes iluminando a pista Esses olofotes Essas luzes artificiais Vão influenciar diretamente Na reprodução Dessas aves Que são tão ameaçadas E que muitas vezes Só reproduzem no Brasil Em Fernando de Noronha Então assim É uma série de informações Que os pesquisadores têm Que para o cidadão Para a sociedade De uma forma geral Às vezes soa muito Tipo Ah, não pode, não pode Não pode, não pode Parque Nacional não pode Não pode nada Urgente Mas Esse é o grande motivo Na verdade Da gente ter Ainda ter tanta riqueza Nesses pontos Né? É, deixa eu fazer Alguns comentários Essa pergunta aqui Sobre Como que o pessoal Lá da ilha aceitou Quem mandou Foi o pessoal Do Amigos Parque Intervales Tá? E eles estão Bastante participativos Aqui Mandando bastante Comentários Uma outra coisa Que eu queria comentar É que Esse curso Que você falou Foi Foi o curso Que eu fiz lá Então são Realmente É algo muito legal Muito informativo Que também Usa uma linguagem Bastante simplificada Assim Que a gente entende Numa boa Para quem sabe Eu não sou das áreas Biológicas Então Para mim Embora Esteja acostumado Com Com os assuntos Biológicos Foi super tranquilo De entender E é uma iniciativa Muito legal Que vocês tem Lá na ilha Outra coisa Que eu queria falar É que Nesse curso Vocês mostraram Lá uma animação Mas eu queria Antes de falar isso Eu vou Falar outra coisa Existe uma animação Bastante famosa Quando a gente fala De impactos E preservação Que é Que se chama assim Como que lobos Afetam rios Não sei se você já viu isso Que é um estudo de caso Lá de Yellowstone Num parque nacional americano De como que Quando eles tiraram Os lobos Daquele ecossistema O que aconteceu Dentro dos rios Enfim Não vou entrar Nos detalhes Vocês mostraram Um negócio lá Um videozinho Lá no curso Que eu acho que Não tinha esse nome Mas acho que poderia ter Que é como as aves Afetam os peixes Exato E uma coisa Que sim Muito poucas pessoas E eu mesmo Acho que Não tinha essa visão Até aquele curso De como isso Tá relacionado Você já falou Um pouquinho Do guano Mas conta um pouquinho Mais assim Como que funciona Esse ciclo Do Da ave Influenciar A vida Dá um pouquinho De detalhe Pra gente É Isso que você falou Esse videozinho Ele É um video Super didático Depois se o pessoal Quiser ver Eu posso mandar o link Só me lembra Mandando no meu direct É um video De um artigo Publicado na Nature Se eu não me engano De 2017 Que foi um teste Que eles fizeram Em duas ilhas Em uma ilha Esse artigo É bem falando Sobre a questão Dos impactos Das espécies exóticas E no gato No caso São os ratos Numa ilha Tem muitos ratos E esses ratos Pra quem não sabe As aves marinhas A maioria absoluta Delas reproduzem No chão Porque durante Muitos anos Não existia Nenhum tipo De predador Que fosse Comer os ovos Ou as próprias aves Então Durante a evolução Esses bichos Evoluíram Pra reproduzir no chão Com os ratos Que são espécies Exóticas Invasoras Que passaram A surgir De repente Nessas ilhas Porque o homem Levou Através das embarcações Esses ratos Se deram Super de bem Porque tem Um banquete No chão Pra eles comerem Um monte de filhotes Bobões E de ovos Pra eles comerem Então eles comiam Muitos filhotes De aves E os pesquisadores Compararam Essa ilha Com ratos Que comiam As aves Ou seja O número de aves Diminuiu Consideravelmente Com outra ilha Que não tinha ratos Ou seja As aves reproduziam Nasciam muitos filhotes E tinham grande riqueza E diversidade de aves Naquela outra ilha Então você tem duas ilhas Uma com muita ave E outra com pouca ave Essa ilha com pouca ave Eles começaram a avaliar A biodiversidade De vida Que tinha Na água Quantidade de corais De esponjas De peixes E quando compararam A biodiversidade Dessa ilha Com poucas aves Com a de muitas aves Foi uma diferença Absurda A quantidade De vida subaquática Na ilha Ao redor da ilha Em que Tinha muito mais aves Era enorme Por quê? Por conta Da quantidade De matéria orgânica Que as aves Liberavam na água É uma chuva De nutrientes Quando a ave Faz aquele monte De cocô E fica concentrada No local só Porque as ilhas Geralmente são muito pequenas Tem uma quantidade Absurda de ave Então é muito cocô Em cima Que a gente chama O guano Que muitas vezes Até no Espírito Santo No Rio de Janeiro Tem várias ilhas Ali perto da costa Que você vê As ilhas brancas E quando chove Lava tudo Então assim É um festival De nutrientes Na água Então toda aquela vida Que está ali embaixo Se beneficia muito Então é surreal A importância Das aves marinhas Para a vida subaquática Então quando vocês Estiverem mergulhando Nos lugares do mundo Vocês não pensem Só nos peixinhos Nem só na riqueza De corais Embaixo d'água Vocês agradeçam As aves marinhas também Porque elas são Uma das grandes Responsáveis Por toda essa beleza Subaquática Que quem já teve O privilégio De mergulhar E ver Sabe que é algo É realmente Um mundo Completamente paralelo Exato É isso É por isso Que a coisa Está tão linda Está tudo conectado E está tudo Preservado Ou por enquanto Mais ou menos Preservado A gente sabe Que Noronha Hoje em dia Sofre muitas ameaças E gente Noronha é bonito Daquele jeito Porque ele está Protegido E tem pessoas Como a Cecília E muitas outras Que trabalham Lá na ilha Dia e noite Cuidando daquele lugar E cuidando Para que aquele lugar Se mantenha preservado E o turismo Ele é um pedaço Assim De tudo Que acontece Na ilha E o turismo Só vai continuar Sendo Tendo a importância Que tem Se tudo Continuar bonito E preservado Do jeito que é Então gente É isso Está tudo ligado A gente não pode Nunca excluir nada Se a gente tirar Uma peça Dessa 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 engrenagem O sistema todo Se quebra Então eu achei Esse vídeo Muito legal Abriu a minha cabeça Então eu gosto De dar esse exemplo Quando eu falo Com pessoas Porque é um exemplo Simples E que mostra Realmente como Que a natureza E como que os ecossistemas Se interligam E acho que É até por isso Que as aves São chamadas Aves marinhas Porque Porque são termos Antagônicos Poxa Uma ave Ela voa Por que ela é Uma ave marinha Gente Acho que é porque Ela se alimenta de peixe Porque ela tem Uma influência Gigante No ecossistema marinho É isso E é muito bonito Assim isso Porque as aves Tem muitas aves marinhas Que são pelágicas Que o que é pelágica É quando a ave Passa a maior parte Da vida dela No mar E muitas vezes Elas só voltam Para a terra firme Para reproduzir Que é justamente Nesses pontos De reprodução E que estão concentradas As maiores Onde estão As maiores concentrações De guano Que é esse boom De nutrientes Então eu acho Isso muito bonito Uma vez Conversando com o pessoal Do projeto Albatroz Eles falaram Uma frase Que nunca saiu Da minha cabeça Toda vida Que eu vejo Uma ave marinha Eu penso naquilo Tipo O albatroz Os atobás Enfim As aves marinhas De uma forma geral É o mar Em formato de ave Porque eles Se alimentam Exclusivamente do mar Eles passam A maior parte Da vida deles Flutuando em cima Da água Do mar Eles só vão Para a terra firme Que geralmente É uma ilha Cercada por mar Para reproduzir No momento Da reprodução deles Eles Faz aquele boom De nitrogênio Que é para alimentar Toda a vida Que está dentro Da água Então é assim É você olhar Para uma ave marinha E pensar Tipo Realmente É a Não é personificação Porque não é a pessoa Mas é a avificação Do mar Do oceano Que tipo Eu digo Gente Mas é exatamente isso Porque nós somos Onívoros Então a gente come Diversas coisas A gente pode estar No mar A gente pode estar No rio A gente pode estar Na terra Mas as aves marinhas Não Elas estão Completamente interligadas Aquele Aquele sistema Sabe E uma coisa Muito legal Que você falou Assim Que vale muito A pena A gente falar Essa questão Do turismo Do ecoturismo Porque assim Realmente Se você para Para pensar Qual o lugar Que você para Nas suas férias Para ir passear Se você Não é uma pessoa Da cidade Não quer ir Para esses lugares Compras Business Mas tipo Se você quer Ir para um lugar Incrível Para relaxar Você vai querer Ir para um lugar Cheio de árvores Cheio de sombra Com água limpa Com recursos limpos E esses lugares Como Noronha Que é o caso Que a gente está Falando agora Ele só tem Esses atrativos Por conta de todas As belezas naturais Uma coisa muito Assim Ruim Que vem acontecendo Nos últimos tempos É o turismo Predatório O turismo pode ser Uma coisa sensacional Que é você Pagar Para usufruir De uma área Ecologicamente Balanceada E daí você vai Muitas vezes Pagar caro Ah, quero ir para a Amazônia Para o Espé de São Tal Quero ir para Bonito Quero ir para o Pantanal Tipo, quantas pessoas Vão para o Pantanal Atrás de ver onça Isso é super positivo Isso é super maravilhoso Você escolher Tirar do seu recurso financeiro Para pagar Para você ir Para uma experiência Sensacional como essa E é super válido Uma coisa só Que a gente tem que Balançar Balancear Falando de Noronha Que é o exemplo Melhor que eu tenho É que tipo Às vezes as pessoas Vão para lá Tem pessoas demais E existe uma coisa Chamada capacidade de suporte As pessoas às vezes Nossa, eu já vi Muita briga de turista Dizendo Ah, eu vim para cá Ficar seis dias E eu quero ir Em todos os atrativos naturais Só que esses atrativos naturais Têm uma capacidade de suporte A piscina da Atalaia Por exemplo Só pode receber Trinta turistas por dia Ah, mas tem duzentos Sinto muito Só dá trinta Trinta é trinta A capacidade de suporte Do ambiente Não muda Porque a procura aumenta E por que Que existe Essa capacidade de suporte É justamente Para manter Aquela qualidade Ecológica Aquele equilíbrio Ecológico Então às vezes A gente tem que parar Um pouco Para se questionar também Para quando você estiver Numa situação dessa Seja em Noronha Ou qualquer outra Unidade de conservação Qualquer outro parque nacional É que se o pesquisador A pessoa que estiver ali à frente Falar Não dá Não pode Atingiu a capacidade de suporte Entenda Tipo Ah, que pena Eu vim aqui atrás disso Mas não consegui Mas quem manda é a natureza Se a gente vai Ultrapassar a barreira Para prejudicar aquilo Simplesmente Porque eu quero Então assim Vamos repensar Vamos reavaliar O que a gente está pregando Então acho que vale muito a pena Essa Essa reflexão Para a gente pensar um pouco nisso É isso né Não pode ser um turismo predatório Tem que ser um turismo sustentável E a gente tem que sempre pensar Nas gerações futuras Se a gente transforma O Noronha Ou qualquer outro local Num turismo predatório Você está dizendo Que aquilo vai acabar Em um determinado tempo Se a gente consegue Respeitar as regras E é isso que a Cília está falando A capacidade de carga De cada atrativo É justamente para que Aquele ecossistema Que está tendo A invasão da espécie humana Ela seja uma invasão De tal forma Que não se deteriore A longo prazo Então Sempre vai ter um impacto Né Cecília Mas a gente tem que Entender que Esses cálculos E as pessoas Que fazem esses cálculos Não fazem isso Porque elas querem É porque existe Toda uma ciência Uma pesquisa por trás Para que aquele local Então a gente consiga Preservar Para uma vez Que a pessoa quiser Voltar naquele lugar Ela encontre o lugar Do mesmo jeito Que ela encontrou Da primeira vez Que ela foi Então assim Não serve só Para o próximo Mas a gente deve Pensar no próximo Mas também serve Para você Que um dia A próxima vez Que você vier Para aquele local Você não vai querer Falar Ah mas não é mais Como era antigamente Não é legal Você voltar A Noronha Daqui 10 anos E falar Poxa Está igual Ou melhor Do que era Isso E esse é o objetivo Da capacidade de carga Cecília Deixa eu voltar Aqui para alguns comentários Tem uma pessoa Marcelo Ele está dizendo o seguinte Que ele gostaria De saber um pouco mais Sobre o problema Dos gatos de Noronha Marcelo O que eu tenho Para te falar A gente fez uma live Já falando sobre Esse tema Dos gatos de Noronha Ela está disponível No canal do YouTube Do Parques Nacionais Então você entra No youtube.com Barra Parques Nacionais Procura Essa live Está lá Na playlist De transmissões ao vivo E o Felipe Sobral Ele dá Todas as explicações É um pesquisador Também Um médico veterinário E ele vai Nessa live Dar todas as explicações Do que está acontecendo Em Noronha Quais são as ações Que estão sendo tomadas Atualmente Como que aconteciam As coisas no passado E quais são as ações De futuro Então A gente não vai falar Desse assunto aqui Hoje A gente está falando De aves Uma outra pergunta Que aí sim Está relacionada Com as aves E aí eu vou direcionar Ela para você Que é qual é a maior Ameaça Para as aves De Noronha É Eu já ia fazer Esse gancho Eu digo A gente não vai Falar sobre gatos Mas acho que não Porque o João O João João.sfc Isso Perguntou justamente Qual é a maior Ameaça das aves Fora o nosso Ótimo governo Só que não também São os gatos Sem sobra de dúvidas Nenhuma Não Não tenho Não tenho como Assim Até agora Os gatos são mais danosos Do que o governo Bolsonaro O governo Bolsonaro Pode se tornar Pior do que os gatos Se ele fizer O que veio se propondo Antes de toda essa pandemia Que é de abrir Todas as fronteiras Para Navios Quantidade de voos Para vocês Que não sabem Há pouco menos De dez anos atrás O número de voos Diários Para a Fernanda de Noronha Era O diários não O número de voos Para a Fernanda de Noronha Era um por semana Então se você fosse Para a Noronha Você tinha que ficar Pelo menos Uma semana na ilha Hoje Hoje não Pré-pandemia A quantidade De voos Diários Chegavam A oito Então isso É muito assustador Então Isso implica Numa quantidade Muito grande De pessoas Uma quantidade Olha aí Vete Felipe Sobral Chegou Chegou na hora Do assunto Dos gatos Falando em gatos Olha quem chegou Sigam lá Ele Perguntem Todos os detalhes Eu vou Dar só Uma Explanada Aqui Sobre Do ponto de vista Das aves Exato Do ponto de vista Das aves Hoje A grande ameaça Que a gente tem Em Fernando de Noronha São os gatos Por quê? Porque os gatos São grandes predadores Eles são pelinos Que se evoluíram Para serem Excelentes predadores O que existe em Noronha? Uma diversidade Enorme de aves Que evoluíram Para fugir De ninguém Porque ao longo De toda a evolução Da ilha Tinha um total De zero predadores Então por que A evolução Me ensinaria A fugir de algo Que não existe Porque no caso Não existia Então a partir do momento Que o homem chegou Na ilha E aí as embarcações Foram chegando E os ratos Foram chegando Na ilha Através das embarcações E os gatos Foram chegando Na ilha Por conta Dos humanos Que foram levando Para serem animais De companhia Aconteceu um grandissíssimo Desequilíbrio Que é uma quantidade Exorbitante Pelo último dado Que eu sei Do ano passado Era um total De mil e duzentos Gatos Em uma ilha De dezoito Quilômetros quadrados Gente Isso é Absurdo E nem em local Do mundo Equilibrado Um predador De cadeia Que no caso São os felinos Existem Numa densidade Tão grande Como os gatos Existem em Fernando de Noronha Então esses gatos Eles predam Muitas aves Principalmente O cibito e a cucuruta Que são duas espécies Que no mundo inteiro Só existem lá Ou seja Se os gatos Comerem todos os cibitos E cucurutas Mais duas espécies Serão extintas por gatos O que não vai ser novidade Porque existem 33 espécies De aves Que já foram extintas Em outras ilhas Do mundo Esse não é um problema Exclusivo de Noronha Mas A meu ver É um problema Relativamente fácil De ser resolvida Se não fosse Um mal Que a gente tem Que eu chamo Mal da fofo fauna Que é Se for fofo Se a fauna For fofo Não importa O que aconteça Eu quero mantê-la viva Independente De quais as consequências De mantê-las Ela naquele local Então assim É um mal Que o ser humano Se apodera Que tem Consequências Gravíssimas Como o caso De extinção De espécies Quando uma espécie É extinta O Sérgio até Já comentou antes Essa espécie Deixa de ser funções Muito importantes Naquele ambiente Então o Sibitaco Curuta Por exemplo São duas espécies De aves Que são Insetívoras E frugívoras Ou seja Elas controlam A quantidade de insetos Da ilha Elas se alimentam De frutos E elas dispersam Os frutos Ou seja Os paraçarinhos São grandes plantadores De floresta E a gente tem Uma questão em Noronha Que a gente só tem Três espécies De aves terrestres Então os plantadores De florestas Só são três O Sibita A Cucuruta E a Ribassã Então se essas três espécies Deixarem de existir Quem que vai plantar As florestas Tá entendendo? Então assim É uma série De coisas interligadas É uma teia Tão complexa Interligada Que às vezes A gente só se depara Para ver a consequência Quando aquele indivíduo Que faz aquela função Ele é extinto Daquele local E a gente diz Putz E agora? Quem vai controlar As pragas? Inseticidas Tá entendendo? Então assim Tudo tem uma função Uma coisa que a gente Consegue ver claramente Hoje São as Mabuias Que pra quem não sabe Quem são as Mabuias São lagartinhos Que também são endêmicos De Noronha Ou seja Só existem Noronha Em nenhum outro lugar do mundo E eles estão Com a população Drasticamente reduzida Na ilha principal Por conta da Predação de gatos Eu mesma Já vi Dezenas De Mabuias Serem comidas Por gatos Na minha frente Na boca de gato Eu vi também Cecília Muito legal Tem um comentário Aqui Que eu vou botar Um desafio pra você Talvez depois Vocês vão ter que Se colocar em contato É do Arqueo Experience E eles estão falando Assim Que trabalham com educação E turismo Em Santa Catarina E eles queriam Compartilhar um curso Desse Como a gente Estava mencionando aqui Desse curso Que vocês dão Lá em Noronha Pra ser aplicado No sul do Brasil Então Maravilha Eu acho que é uma oportunidade Inclusive ano passado Ano passado Eu estive em Floripa Ministrando Esse curso No Parque Nacional Das Aral Floripa não Só de Catarina No Parque Nacional Das Aral Caras E foi super bacana Super bacana mesmo Teve um feedback Muito bacana Então entre em contato Comigo Me manda um direct Que a gente se organiza Após pandemia Eu viajo muito 2019 foi o ano Que eu mais viajei Pra dar curso De observação de aves De incentivo Justamente Pra comunidades Que vivem em torno De parques nacionais Principalmente Porque é uma excelente Ferramenta financeira Pra pessoas Que moram nessas áreas Então se a gente Faz com que as pessoas Tenham um Um incentivo financeiro Na sua renda E esse E esse incentivo Vai depender Da floresta Tá em pé Então é o casamento Perfeito É você ganhar dinheiro Você gerar renda Pra uma comunidade Pra uma família Que vai depender Da floresta Em pé Então óbvio Que aquela comunidade Vai montar Vai querer Que aquela Aquela mata Continue Ali em pé Muito legal Uma outra coisa Cecília Que eu queria Que você falasse Um pouquinho Vamos falar um pouquinho Das espécies Se eu não me engano A gente tem Vou tentar lembrar Dos números aqui Sete espécies Que vivem em Noronha Acertei? Dezessete Dezessete Que vivem em Noronha Mas tem mais de setenta Que passam por Noronha É isso mesmo? É assim É bem legal Porque eu não Tô Não sei onde é que tá O guia de aves Da gente Você sabe que eu esqueci De pegar o meu também Pra gente mostrar aqui É Eu não sei onde que os meus Tão Eu me mudei recentemente Tá um grande bagunça Aqui em casa Mas a gente fez Um mini guia Com as vinte e quatro Espécies mais comuns De serem observadas Na ilha Em Noronha Existem É uma coisa Muito particular Como a gente tava comentando Porque é um pedaço de terra No meio do oceano Então muitas aves Utilizam Essa área Pra reproduzir Pra se alimentar Pra descansar Em imigração Noronha tá tipo Entre África E Brasil Então é um pontinho Ali perfeito Tipo Eu tô cansando Vou desistir Não Vou parar aqui Vou comer um pouquinho E vou embora Então assim É muito bacana O número São dezessete espécies Residentes E dessas espécies Apenas três São terrestres Ou seja Todas as outras São marinhas A gente tem Muitos registros De espécies Que passam por lá Que por exemplo A gaça caranguejeira Que é uma espécie Que a gente achava Que tava só de passagem Mas nos últimos três anos A gente tem observado Ela reproduzindo na ilha Como que a gente sabe? Porque a gente vê Muitos filhotes Os filhotes Tem uma pulmagem Diferente dos adultos Então já é uma nova espécie Que reestabeleceu ali População Então ao todo Na verdade Esse número aumentou São 91 espécies Registradas na ilha A gente tá produzindo Um guia de aves Que vai sair Que vai ser mais ou menos Um modelinho desse daqui Do livro de Baturité Que é um guia pequenininho O tamanho da minha mão Cabe no bolso E ele vai ter assim Várias páginas E informações Vai ter fotos Um mapinho de distribuição Um textinho sobre As espécies E algumas características Então isso vai facilitar muito Os observadores de aves Que vão pra ilha A gente também tá fazendo aí Levantando uma super bandeira Pra observar aves Em Noronha Explicando que não é tão caro Acho que muita gente tem Essa noção de Ah, impossível Noronha é muito caro Porque muitas pessoas Que a gente acompanha Que vão pra ilha São pessoas que Exibem um turismo Muito de De Como que a gente fala Gente? Que é o povo que está mostrando? É... Ostentação Ostentação, é É E na verdade Tem isso na ilha Mas pra quem não se interessar Como é o nosso caso Tem muitas coisas incríveis E muitas aves Maravilhosas Pra gente observar Eu sonho, Cecília Com o dia A Rua do Boldró Como eu falei Que é o local Onde ficam os pesquisadores Então ali a gente tem O Projeto Tamar Pra quem não conhece Tem o Centro de Visitantes O Projeto Tamar Tem o ICMBio Tem Golfinho Rotador O meu sonho é que assim Ali tenha mais uma base Por exemplo Do Aves de Noronha E que tenha um das mantas também Que é um trabalho Muito legal Muito legal E cara Devem ter outros Assim Que eu não Não tô conseguindo lembrar Mas imagina aquela rua Ali Só com Peixes Cara É, falando de peixes É, falando de peixes Mais conectada assim Com as pessoas Acho que uma coisa super Desculpa Não, é uma coisa Só que tu fala a palavra ciência E me viu essa informação na cabeça Acho que uma coisa positiva De todo esse caos De pandemia Que a gente tá vivendo Desse governo Que a gente tá vivendo Tão anti-cientista Acho que a gente tá vivendo Um momento muito importante Que é onde os cientistas Estão se unindo muito Pra combater Pra combater Todos esses Fake news Todo esse retrocesso Científico Então acho que Tá um momento Muito propício Pra gente Falar da importância Da ciência Falar do peso Que a ciência tem Regindo tudo isso Porque a conservação Ela nada mais é Do que o fruto De vários cientistas Que muitas vezes Estão ali escondidos Atrás de bancadas De computador De bancadas De laboratório De programas Complexos No computador E que o resultado De toda essa ciência É a gente saber Exatamente Em que via Dessas ruas Tão complexas Que a gente anda A gente tem que entrar Pra conseguir Respostas Muito rápido De conservação Uma das perguntas Até que fizeram aqui Foi sobre A castração dos gatos Tem muitos projetos De castração dos gatos Mas essa É uma das ações De médio e longo prazo Infelizmente Noronha Não pode esperar Por isso Porque a médio e longo prazo A gente vai ter espécies extintas Espécies endêmicas Então a gente vai ter extinções Não só locais Mas mundial E pra isso Que a ciência existe É nisso que a gente Tem que se apegar Esse respaldo Que a gente tem que dar A essas pessoas Tão importantes Que estão dedicando As suas vidas Pra chegar As melhores respostas As melhores saídas Para os problemas Que a sociedade Enfrenta Perfeito Falou tudo É isso mesmo Não vou nem Inspirado Não tá Tá bom Não vou nem acrescentar Mais nada Muito bom Ô Cecília A gente tinha programado De fazer a live aqui Mais ou menos uma hora A gente já tá chegando Em 53 minutos Não sei se o pessoal Não tô vendo mais Nenhuma pergunta Chegando aqui Se chegar A gente tenta responder Mas eu queria que você Deixasse aí os seus dados Pra quem quiser saber mais Sobre o Aves de Noronha Eu sei que você também Tá envolvida com outros Projetos aí Sim Quer falar um pouquinho? Quero Vamos aproveitar É Enfim Enfim Pra quem não segue Ainda a gente Lá no Aves de Noronha É arroba Aves de Noronha Eu deixei um comentarinho Aí em algum lugar A gente sempre Tá divulgando Informações Sobre a biodiversidade Local E agora a gente Tá lançando Algumas novas Bandeiras A gente tem agora O Quinta Com Ciência Que é onde a gente Faz a divulgação De projetos De pesquisas De outros Cientistas Do Brasil Que estão envolvidos Com aves marinhas A gente tem agora A Física das Aves Que é um pesquisador Um estudante Da USP O Rodrigo Que tá produzindo Um conteúdo Super interessante Pra gente Porque a gente Acredita nessa Interdisciplinaridade Não adianta Biólogos ficarem Falando pra biólogos Biólogos tem que Falar pro mundo inteiro Físicos tem que Falar pro mundo inteiro E a gente tem que Aprender a falar A linguagem comum De todo mundo Além disso Alisson Rafael É esse nome Tá me lembrando aqui Eu não vou esquecer Garoto De falar do Vem Passarinha CE Que é um projeto Que nasceu Na verdade O Vem Passarinha Tem uma história Super bonita no Brasil Ele nasceu Em 2014 No Instituto Butantan Mas a sementezinha Dele foi plantada Lá no Rio de Janeiro Com o Rajão Há mais de 20 anos Atrás E a gente Criou esse sentimento De pertencimento Ao projeto E no ano passado A gente trouxe aqui Pro Ceará E tá crescendo Demais Demais Números de observadores Aqui no Ceará A gente tá feliz demais Porque a gente tá atingindo Um público Que não é científico Que não é acadêmico É o público Do aposentado Da dona de casa Da criança De pessoas De profissões Completamente aleatórias Então eu sou muito Muito, muito, muito feliz De fazer parte Desses projetos Especificamente O Aves de Noronha E o Vem Passarinha A CE Porque são projetos Que querem Aproximar A ciência Da sociedade E proporcionar Um lazer Que é gratuito E que tem tudo A ver com a conservação Da nossa fauna Então Eu queria te agradecer Muito por essa oportunidade De a gente estar aqui falando Eu sou fanzaça Do teu projeto Do Parque Nacionais Quando a gente se conheceu Lá atrás Que tu começou a falar O meu olho já brilhou De caralho Isso é fantástico Isso é muito necessário Tipo As pessoas precisam conhecer Os parques nacionais Entender O que que tá ali por trás Que a gente pode falar Sobre vários pontos de vista Então assim Parabéns Por não ter desistido Da ideia Eu sei que é muito difícil A gente trabalha Sem financiamento A gente trabalha Nadando contra a corrente A gente tem que convencer Um monte de gente Que o que a gente faz É muito necessário Mas eu acho Que quando a gente faz Bem feito Quando a gente faz Com paixão e responsabilidade A gente só tem A colher os frutos E eu acho que é isso Que nós dois estamos Agora nesse momento De nunca vai terminar Esse nado Que vai ser eterno Mas acho que a gente Vem colhendo frutos Muito bonitos E eu quero muito Te parabenizar Por isso também Legal Eu agradeço Agradeço demais Pelas palavras Também quero então Agradecer a sua participação aqui Eu acho que foi fantástico Você deu mensagens Muito claras Eu acho que O seu objetivo É falar de biologia De ciência Para os não biólogos E não cientistas Eu acho que você está No caminho muito certo Porque a sua linguagem Realmente Eu acho que é muito clara Pelo menos para mim Então eu acredito que Para todos também seja Então muito obrigado Obrigado pela participação Por toda a informação Que você compartilhou Aqui com a gente E aí eu também tenho Alguns recadinhos aqui Do projeto Parques Nacionais A gente hoje Está nas últimas horas Do nosso financiamento coletivo Que é para produzir o nosso segundo filme Então nosso segundo filme Que é sobre o Parque Nacional Das Cavernas do Peruassu Ele termina hoje À meia-noite Então quem ainda não ajudou o projeto E tem gostado dos nossos conteúdos Quem já assistiu ou não O nosso primeiro filme Sobre o Parque Nacional do Itatiaia Ajuda a gente Ajuda a gente lá Põe uma graninha no projeto Que a gente está realmente Como a Cecília falou Batalhando aí Buscando recursos Buscando apoio Para levar essa mensagem Da preservação Da conservação Da natureza De conectar as pessoas Com a natureza Numa linguagem simplificada E mostrar todas as belezas Dos Parques Nacionais E também convidar as pessoas Para conhecer esses locais De forma sustentável Então é isso Ajudem a gente no próximo filme Financiamento Coletivo Se encerra hoje À meia-noite Lá no Catarse No Nabil Aqui do Parque Nacional Vocês têm o link E assistam Entre o nosso canal do YouTube Também Sigam a gente Nas redes sociais Assistam o nosso primeiro filme Que é esse tipo de material Esse tipo de conteúdo Que a gente pretende Continuar gerando aí Com esse financiamento E com os próximos Oportunidades aí De parceria Que a gente conseguir fechar Ao longo do projeto Temos ainda mais Dois minutinhos Para fechar Eu acho que os meus recados Estão lá Agradecer Eu já agradeci a você Agradecer a todo mundo Que participou Acho que a nossa audiência Foi bem legal hoje Talvez até Um pouco acima Da nossa média Aqui do Parques Nacionais Te parabenizar também Por Tudo esse trabalho Que você faz Todo o conhecimento Que você transmite Lá em Noronha O legado Que vocês estão deixando lá Eu espero Que vocês consigam ter O seu espaço Lá na Rua do Boldró Mas assim Onde vocês já estão Hoje Já é uma conquista Muito grande Tem que ser celebrada Então parabéns a vocês E a todo mundo Que faz parte desse projeto Que acho que também Tem muita gente Carregando essa bandeira Gente, é uma coisa Muito legal Isso que você está falando A gente nunca faz Nada sozinho Eu acredito que você Com toda a sua caminhada Dos filmes Eu já botei aqui O link para eu assistir Do Itatiaia A gente conta Com muita gente bacana Pelo caminho Às vezes são pessoas Que a gente não conhece Que passa ali um tempinho Mas que já deixa ali Às vezes é só Um recarregamento De baterias Que a gente está Precisando no momento E tem muita gente Muita gente mesmo Que pode Que quer E que ajuda a gente Nessa caminhada Então Eu acho que Isso é uma coisa Inerente de todos os projetos E é isso Deixar um abraço A todo mundo Que apoia a gente A gente tem oito segundos Essa live vai estar disponível Lá no YouTube Então daqui a pouco Eu já vou baixar aqui Vai estar disponível